Fala players, trazendo hoje Before We Live Deixa o like, se inscreve aí pra nós conhecermos novos games todos os dias E bora jogar Tô jogando aí pela primeira vez esse game aqui Vou deixar o link dele aí da Steam Eu devia ter feito o tutorial, só que eu não fiz Aí agora eu não sei como que joga, mano Na real, acho que eu vou voltar aqui, inclusive E vou fazer Porque eu não manjo nada desse game aqui Vamos lá, novo jogo Tutorial E bora Em tempos passados a humanidade teve que recorrer a bunkers para escapar de um desastre galáctico Séculos mais tarde, quando a causa da calamidade foi esquecida A humanidade voltou para a superfície Chegou a hora Vou mover a câmera e dê zoom na câmera Vou ter que pegar o meu outro mouse aqui para fazer isso Deixa eu ver Tá, dá pra dar zoom Vamos construir estradas e cabanas para que seus migs possam se instalar Ilha 1 Esse planeta aqui é meio estranho, né? Tem lá, acho que é o sol Tá, vamos voltar aqui para a realidade Bom, tá dizendo que eu tenho que construir 3 cabanas Construir cabanas Acho que é aqui, né? Tá, tem que construir nessa parte laranja aqui Mas tem que construir mais uma ainda São 3 Agora tem que esperar eles fazerem ali Tem que construir estrada também Três células de estrada Bom, que eu não estou entendendo porque ele não está dando aqui Tá, acho que foi Ótimo, o abrigo está produzindo comida e água lentamente Você vai precisar de mais e rápido Construiu duas plantações de batata Vamos construir isso Construir perto da água aqui É duas só, né? Já estão fazendo e construam um poço Poço para a gente catar água Beleza, está sendo feito aí Eles realmente andam ali pelas estradas Você pode girar a câmera com Q e E O poço está sendo construído também Agora você precisa construir uma serraria para adquirir madeira para suas construções Coloque a perto de árvores para conseguir madeira mais rápido Encerraria Encerraria Acho que eu teria que fazer uma estrada aqui, né? Ou será que não? Acho que eu vou ter que fazer uma estrada ali sim O negócio aqui não dá para fazer aqui Agora seus migs precisam aprender a viver como os antepassados Construam uma cabana de exploração para coletar tecnologia antiga Cabana de exploração Cabana de exploração Fazer isso ali E... Uma biblioteca As suas pedras acabaram depois de ter construído o poço E agora a biblioteca precisa de mais Usa ferramentas de demolição para quebrar os pedregulhos E obter pedra Tá, acho que agora eles vão pegar a pedra ali Ótimo, agora temos as pedras que você precisa Você também pode demolir florestas que estiverem atrapalhando Então Se acerraria cortar a árvore A árvore cresce de novo Agora se demolir a árvore Ela não cresce de novo Espero o fim da construção da biblioteca Ilha 1 Dá para ter outras ilhas então aqui, né? E planeta 1 também Deve dar para ter outro planeta Doideira, hein? Transmogrificador O que seria isso? Nunca nem vi essa palavra na minha vida Agora que seu vilarejo está estabelecido Vamos pensar grande Explorar o mundo a borda de um navio Você vai precisar de mais ferramentas e de outras coisas Crie ferramentas com transmogrificador Como é que eu faço para fazer isso daí? Será que tem que fazer a estrada, velho? Aí o jogo me deixou meio de mão atada aqui, né? Deixa eu tentar fazer uma estrada aqui Deixa eu tentar fazer uma estrada aqui E agora dá É uma vila já Dá para dizer que já é uma vila Tem que esperar ali Tem que esperar ali Vamos lá Tá Vai demorar um pouco isso aqui, né? Acho que eu tenho que quebrar mais pedra aqui também Mas vamos lá Quebrar essa E essa Aquela ali Isso aqui é o que? Tecnologia antiga verde Sem poluição Eles têm penalidade de velocidade Quando eles andam por lugar Que não tem estrada O que é isso aqui? Gerador destruído Acho que vai levar um tempo Para aquilo ali ficar pronto, mano Pegou as pedras Que eu mandei pegar Ih, rolou alguma coisa aqui Está na hora de cair nos livros Agora que seus migs podem acessar a biblioteca recém construída Tá Acelere o tempo Podia ter me ensinado isso um pouquinho antes, né? Volte à velocidade normal Pedra é um recurso importante Que pode ser extraído das montanhas Em regiões elevadas Mas antes de tudo É preciso chegar lá Pesquise elevadores E depois construa um deles Contra um penhasco Pesquisar elevador Nossa, mano Olha isso Pesquisar Vai gastar 5 de De alguma coisa Vamos acelerar aqui E... E... Tá Pronto Quando for colocar no elevador Tente deixar no lugar Que dê regiões elevadas Aqui Tá dizendo que tem que ter uma estrada Ó, peraí, velho Aí lascou, né, mano Como que eu vou fazer uma estrada aqui Vou ter que fazer uma casa, talvez Talvez... Ainda assim não vai adiantar, mano Como eu demolir esse negócio aqui, vai? Essas árvores ali Aí talvez dê pra fazer o elevador Vamos ver se vai dar pra fazer agora O que que eu vou fazer, velho? O problema é que eu não consigo fazer estrada aqui Eu não... Entendi direito esse negócio de estrada ainda Ah... Deixa eu ver agora 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 vai dar Agora ele vai fazer aí O elevador Vamos lá Vamos lá Tá sendo feito aí O negócio Construir um elevador contra o penhasco Tá sendo feito isso aí Eu podia ter acelerado aqui também O movimento do Mosca Agora você pode acessar os planaltos Será que precisa descobrir Como fazer seus migs extraírem pedras Legal Então é isso, players Essa foi uma gameplay aí De Before We Live Um jogo aí de você construir uma vila Eu acho que também dá pra você ir pra outros planetas nesse jogo Mais pra frente, claro Então é isso aí Valeu, falou e até mais Então é isso aí E aí